Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, não custa nada de graça, rapaz, ajuda bastante o canal Hoje, vale a pena, hoje, senta que lá vem a história, hoje a gente vai fazer trio, ou seja, caçada de Eidolons, tá? Seguinte, primeira coisa que você tem que saber, você tem um período, tá? Acho que é de uma hora e quarenta, uma hora e meia, tá vendo aqui, tá vendo aqui, aqui, ó, olha lá, planícies de Eidolons, noturno daqui a sete minutos, beleza? Com sete minutinhos, vai ficar a noite, vai ficar a noite por quarenta e poucos minutos, tá? E é lá que eu vou ensinar vocês a fazer a caçadinha Seguinte, a gente vai trazer Volt, vai trazer Trinity, vai trazer Heros, também tem Rhino e Chroma, tá? Mas eu não vou me aprofundar com relação ao Rhino e ao Chroma A gente vai fazer aqui sobre Volt, Trinity e Heros, beleza? O Volt você pode substituir também, você pode ter na PT, você pode ter um Chroma, tá? Você pode ter um Rhino, beleza? Ou dois Volts, tá? Você pode ter um PT com dois Volts, uma Trinity e um Heros Um Rhino, um Volt, uma Trinity e um Heros Um Chroma, um Volt, um Rhino e um Heros E a Trinity e um Heros, opa! Volt, Chroma, uma Trinity e um Heros, beleza? Então eu vou mostrar aqui sobre o Volt Seguinte, gente, ó, a gente tem aqui seis minutinhos pra ficar a noite, certo? Primeira coisa que você vai precisar, gente Pra o trio, você precisa de uma Imp, tá? Vamos lá Qual a Imp que você vai fazer? Você tem duas Imps Uma você vai ter que liberar Fortuna, outra você vai ter que liberar também Sets O ideal é você poder fazer pelo menos a primeira, tá? Vou vendo aqui, equipamentos, tá? O que a gente tem que fazer, gente? Preste bem atenção nisso, tá? Você vai precisar do Tenno, uma escola, o Pada E também você vai precisar de equipamentos pra ele, beleza? Qual a escola que você tem que fazer a linha aqui, tá vendo? Ó, presta atenção Pelo menos aqui, o Void Strike Por quê? Quando eu ficar sem atacar Isso aqui, gente, quando você estiver sozinho, não vai ter influenciado tanto Mas, em grupo, isso aqui vai fazer muita diferença, tá? Ó, presta atenção, Void Strike Ao desativar o Void Mode, né? Que assim, digamos, você tá invisível E aí quando você desativa, os próximos oito ataques causam Doze percentual de dano adicional a cada segundo, beleza? Ó Que o operador esteve invisível Que o operador esteve invisível A invisibilidade consome dois de energia adicional O que vai acontecer? Vou ficar invisível Vou destacar, a gente vai destacar E vou ampliando meu dano, entendeu? Preste bem atenção, vou ampliando meu dano Quando a gente estiver fazendo em grupo Sempre alguém do grupo vai estar destacando dano Pro próximo Eidolon, entendeu? Porque aí a gente faz o trio mais rápido Mas essa parte aqui, eu vou deixar pra poder fazer Quando eu for fazer um vídeo sobre grupo e do Eidolon, beleza? Aqui vai ser um tour mais solo Mas, o que você faz? Vai desvinculando isso aqui, gente, tá? Até vir aqui, ó, Void Strike, tá? E eu vou cobrar de vocês aqui Pra vocês tenham desvinculado o Void Strike na escola Madurai Show? O que você vai precisar também, gente, ó Vamos lá Você vai precisar aqui dos equipamentos, tá? Primeira coisa que você vai fazer Você vai precisar, gente, aqui, ó Tá vendo? Amp, tá? Essa é a Amp que eu indico vocês fazerem É uma ligação propa Uma Marra Certos E um Prisma Raplaque, tá? Ela vai dar aqui no finalzinho Pra gente não demorar muito tempo Ó Ela tá com um total de 9 mil de dano Certo? E tem também, gente, aqui, ó Que é a Mata Mosca Foi a Mata Mosca que eu fiz? Deixa eu ver se é isso aqui, ó É a Mata Mosca, tá? Essa daqui não é tão ruim E ela precisa de menos recursos Você vai precisar mais recursos de Certos Beleza? Você vai conseguir comprar isso aqui com 1 Conquils, tá? Ó Prisma A Shurak Shurak Ligação A Shuraksun E a Marra Juntini, tá? Beleza, gente? A Prisma Você pode escolher outra Prisma também, tá, gente? Mas a ligação E a Marra É isso aqui Show? E eu vou fazer o trio E o 4 que eu tô indicando pra vocês Que é aqui, ó Tá? A Amp de Trio Beleza? Ligação Propa Amarra Certos E Prisma Amarra Placa Beleza? O que a gente tem também aqui, gente, ó Você vai precisar dar bem aqui, ó Ó, tá vendo? Você vai instalar uns Arcanes na sua Amp Tá? Eu vou estar usando a Vito Strike Você precisa de 10 dela, tá? Ó Nível 3 é a Certo... Ó, nível 3, né? No Certo Crítico Mais 20 chances De 60% de dano crítico Durante 4 segundos É o dano da sua Amp Beleza? A gente tem... Você vai instalar Se o operador ficar mais forte Ó Tá? O Magnus e o Victor, ó Aqui, ó Ao sair da transferência Mais 300 de Saúde Quer dizer Quando eu tô inteiro Eu saio Do meu Teno e volto Eu transfiro 300 de Saúde Pro meu Warframing, tá? É a maneira que você tá Dando vida pra eles Show? E aqui o Lockdown É aquele Velho Ó, e aqui só tem 21, tá? Você só encontra isso aqui Só isso aqui Só tem lá na patinha, tá? Na Little Duck Em Fortuna Ó Ao utilizar o Void Dash Dispara uma mina Que agarra em até 10 inimigos Isso é bom pra você Tava jogando a mina Lá no... Nas disquinhas, sabe? Vou mostrar aqui Que é as riscas Pra você encher Tá? Vão lá Beleza? Agora, com relação A os próprios Bom, não sei se vocês entenderam Vamos lá aqui O Volt Equipamentos Nacional É um Volt normal, tá? Ó, preceber atenção, ó Eu vou fazer ela com Com duas armas aqui, ó Eu vou fazer ela com A Redimer Depois Eu vou fazer ela Também aqui Gente, ó Separado Com a Rubico E depois eu vou fazer com a Lanca Tá bom? Tá? Então assim, ó Eu tirei Eu tirei até solto aqui, tá, gente? Ó, escola madural e ativa Meu Volt O que eu preciso montar no meu Volt lá? Vamos lá, tá? Um Arcane Nullifier Porque o bicho tem muita radiação Um Energia Isso nem tá full ainda, tá bom? Tá vendo, ó? Aqui tá com sete formas, tá, gente? Porque eu taquei um umbral aqui, ó Tá? A força Minha força Vai ajudar bastante Porque eu tô usando aqui, ó Presta atenção, ó Ó O choque Eu tô usando aqui, ó Choque Trooper Tá vendo? Aplicação do choque É esse aqui, ó Tá? Eu vou jogar Primeiro eu vou jogar o 3 Ó, prece atenção Eu jogo o 3 do Volt Certo? Depois eu jogo o 1 No escudo do Volt Beleza? Tá até a animação aqui, tá? O choque Trooper, ó Aplicação do choque Conjurar a habilidade Adicionará todos os aliados Desde 15 metros Então é bom que você já em grupo O cara ficar junto de você 100% de dano elétrico Em seus ataques Durante 8 segundos Então o seu ataque Tanto da sua emp Ou também o próprio ataque seu Tá? Com o Redime Ou com o Rubik Ou com a Lanca Vai ter esse dano a mais elétrico Beleza? Então é bom Você sempre atacar Vocês vão perceber o seguinte Que eu vou estar usando o Volt O escudo Pra lá E vou com a minha emp Ou com a minha arma Atacar por trás do escudo Porque meu tiro já vai sair carregado Com dano elétrico Beleza? Natural Talent Também, ó Pra melhorar a minha conjugação Eu não preciso de duração Tá? Aqui Eu não preciso de alcance Só duração Ó Naromal Naromal Narom Mind Um Adaptation Vitality Pra combate Com o Intensify Tá? Quanto mais dano Quanto mais força eu tiver Mais dano aqui Na minha magia Beleza? Ó E Prime Continuous Beleza, gente? E o Blind Rage Tá? Show? E também, gente Eu vou só contar o tempo Pra gente não ficar muito Pra trás aqui Deixa eu só olhar O tempo A gente tem aqui Mais 3 minutinhos Beleza Vamos falar aqui, gente Sobre o principal aqui O que você tem que fazer, gente? Presta bem atenção Faz as bolachinhas de mana Tá vendo aqui, ó Geradores de energia Tá vendo, ó Você tem desde o mais simples aqui, ó Tá? Aqui, ó Pequeno Tá vendo, ó Restaura energia Pra todos os membros do esquadrão Pulsa 25 de energia A cada 7,5 segundos É o pequeno O médio, ó Ele pulsa 25 É, 25 de energia A cada 7 segundos Durante 30 segundos Esse aqui, ó Até 30 segundos Eles são parecidos Eles são iguais, tá? Só que esse aqui, ó Olha esse aqui, ó Ele pulsa Ó Restaura Restaura a energia Para todos os membros do esquadrão Pulsa 100 de energia Tá vendo? Esse grande aqui, ó Isso aqui, gente Você controla lá no seu clã, tá? Ó Ele pulsa 100 de energia A cada 7,5 segundos Tá? O que eu fiz aqui, ó Você vai instalar isso aqui Pra você não ter dor de cabeça Você vai instalar o que, gente? Ó Vamos lá Você vai instalar isso aqui No consumíveis, tá? Ó Tá aqui, tá vendo? No consumíveis Eu deixei na tecla de atalho Tá? Você vem aqui, ó Apertar ESC novamente, ó ESC equipamento Opa ESC Opções Jogabilidade Peraí Controles Ó Tá vendo aqui, ó Tecla de atalho, tá? Eu joguei ali, ó Comprei aqui embaixo, ó Olha lá, tá vendo? Meu botão do mouse 4 e 5, tá vendo? Meu botão Beleza? E também, gente, ó O que você vai precisar fazer depois Vamos lá Que aí também é muito importante, tá? É você construir Essa Essa Acha Wing Aqui, ó Aqui, ó Você tem que fazer a Tzal, tá? Porque a Tzal, ela tem o que, gente? Faz bem atenção isso aqui Eu vou colocar pra vocês aqui, ó Isso aqui, ó Cadê? Cadê? Faz tempo Eu até vou esquecer aqui Eu uso O Ativo O 3, ó Foi um buraco negro Que de miniatura Que suga, tá vendo? Eu vou sempre apertar o 3 da Tzal Tem muitos itens espalhados Eu pego e puxo Quando matar o Eidon, entendeu? Vocês vão perceber isso Eu vou subir Com o Ashwing Vou apertar o 3 E vai vir todos os itens Ao mesmo tempo pra mim Beleza? Depois vocês copiam Essa buildzinha aqui, tá? Eu vou entrar em detalhes Eu não tenho tempo Pra mostrar lá Aquela parte do trio, beleza? E sou de Redimer Tem mais alguma coisa? Não, só isso aqui Beleza, vamos lá Tá? Itzal se compra também No seu clã, tá, gente? Vamos lá pro trio Ó lá Beleza, noturno Já ficou de 1, tá vendo? 48 minutos pra ficar de dia Então eu tenho esse tempo aí Pra fazer um triozinho Eu vou fazer Só o primeiro Tá? Vou deixar o meu jogo solo aqui E vou vir aqui na terra E vou em sete Tá? E a gente vai fazer com calma Eu quero ver se eu consigo fazer Com a Rubico Com a Lanca Tá? E com a Redimer Primeiro eu vou fazer com a Redimer Pra vocês entenderem Como eu vou estar fazendo, tá? Bom, e fixe... Calma, gente Eu quero que... Pelo amor de Deus Faz o Volt Faz o Trid Faz o Heros Beleza? Depois a gente tem detalhe Com o Hino Também Mas não vem com o Atlas Não vem com o Banshee Por favor Ó, vou apertar ESC aqui Viagem rápida Com os... Presta atenção, gente Ó, caçadas Tá vendo? Você... Isso aqui é fazer o trio Tá? Isso aqui é fazer solo Beleza? Eu vou fazer O trio aqui Como se a gente fosse fazer Isso aqui Só pra você entender Beleza? Eu vou clicar aqui Vou dar OK Tá? Tô sozinho aqui E se eu fizer dois É que eu não tô tão bom ainda Pra poder fazer solo os três Vou demorar uns... Demora uns 15 minutos Mais ou menos Pra fazer sozinho, entendeu? Mas eu vou fazer aqui Só o primeiro E mostrar como faria o segundo Beleza? Vamos lá Entra no portão Primeira coisa que você vai fazer, gente Quem for o host Da partida Você sobe E vai marcar onde vai aparecer Uma mancha azul Ó, tá vendo? Eu entrei no portão Tá? E eu tô com a técnica de atalho Vou apertar aqui, ó Opa E aí, tragou? Subi Sobe Um pouco e vou alto Procurar, ó Tá vendo? Ele tá aqui, ó Certo? Vou marcar aqui, ó O que você vai fazer, gente? Você vai vir aqui no cantinho, ó Na sua saída Aqui, ó Opa, desculpa Vai ter aqui, ó Sempre nesse lado esquerdo Vão ter três iscas Eu vou marcar depois aqui, ó Aqui vai ter uma isca Cadê? Cadê? Pera aí Aqui vai ter uma isca aqui, tá? Vou aqui, ó Fui, tá? Tá vendo? Ó, e posso atacar com isso aqui, ó Tá? Vou vir aqui, apertei o X E vou apertar O que eu vou fazer? Peguei a primeira Você vai carregar ela Deixa eu só marcar o boss lá Pra vocês entenderem, ó Pra vocês entenderem, ó Pra vocês entenderem, ó E vou marcar o boss e já volto aqui Pra vocês entenderem Então pra eles não ficar longe Porque quem estiver jogando aqui, ó Fica aqui o pontu Você vem aqui, ó Marca ele Beleza? Eu vou voltar lá Pra aquele comecinho que eu tava Tá? Porque sempre nasce Uma zulezinha Pra cá, ó Pera aí Eu vim pra cá, ó Aqui tá a saída, quer ver? Tá vendo aqui a saída? Eu fui pra lá, certo? Peguei a primeira isca aqui, ó Tá? Peguei a primeira isca aqui Esse regulamento Fechou? Aqui Vai ter sempre aqui, gente Por perto A gente chama de Lurizinha, entendeu? Ó, ela tá me seguindo, tá vendo? Tá me seguindo, beleza? Eu tenho que encher ela Pra encher ela Eu tenho que matar os Bomba List Vou pegar aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó Isso aqui, ó Beleza? Vou marcar isso aqui, ó Pra vocês entenderem, ó Ó lá Tá? Bomba List Como eu mato ele? Eu perto dos 5 Tô ali pro Meliteno, tá? Ó, tá vendo? Tá linkado, ó Cadê minha isca? Aqui, ó Tá linkado, tá vendo? Minha isca tá linkada com ele, ó Eu vou aí e acerto um dele, ó Entendeu? Batei um Vou matar o segundo Ó Batei o segundo Presta bem atenção Batei o segundo Continua amarela, tá vendo? Volta mais, tá vendo? Volta mais Pera aí, tem mais um aqui, ó Aqui, ó Tem mais esse aqui, ó Presta atenção, ó Tá linkado Matei Ó Opa Tô meio cego, hein? Tá vendo? Foram 3, tá vendo? Com 3 eu enchi O que aconteceu? Quando eu encho uma Pra derrubar o primeiro Boss lá E eu preciso de estar 2 cheias A gente teria 2 azules, entendeu? Aí O que que é bom fazer? Você vir com 3, tá? Vocês vão entender porquê, ó Presta atenção Vou pegar aqui, ó Tá? Peguei mais uma Eu vou estar devagarzinho Pra não ser tão rápido, ó Vem cá, tá vendo? Vou pegar a terceira Tá aqui, ó Vou apertar o cheiro Opa, apertar o cheiro E vou apertar o Y Tá bom? Eu tô com 3 aqui, ó Eu tô com 2 amarelas E uma azul, certo? Isso fazendo sozinho, tá, gente? O O A Trinity Quem vai fazer a função disso aqui Vai ser a Trinity Não eu, tá? Mas vou deixar com o Volt Pra vocês entenderem Beleza? Tá aqui, ó Vem aqui Ó, tem até mais uma aqui embaixo, tá? Eu vou fazer depois o mapa E vou desenhar tudo Pra vocês Tá aqui, ó Certo? O que eu vou fazer agora aqui, ó O que acontece? As minhas As minhas isas estão vindo pra cá Certo? 2 amarelas E uma Cadê a azulzinha? E tem uma azul Tem que ter uma azul aqui Cadê a peste da azul? Bugou? Oxe Deixa eu valer aqui Pular É sério Cadê a azulzinha? Oxe Peraí, volta lá Rapaz, quando é que você tá gravando, né? O que aconteceu com a minha isa azul? Bugou? Sumiu? Morreu? Você tá pegando um pedaço de aço? Não tá pegando um pedaço de aço Ué? Sumiu minha azulzinha? Ah, tá aqui, ó Vou pegar mais esse aqui Não sei o que aconteceu com a outra ali Será que eles mataram ganhando risca? Não, né? Bom, vou ter que encher de novo, gente, ó Vou ter que encher de novo aqui, ó Peraí Vou baixar aqui os bomba list Peraí, que vocês vão ver esse drone aqui Tá aqui, ó Só que o que acontece? Vai demorar mais pra encher? Ah, eu até vou mostrar pra eles aqui, ó O que acontece? Ele não vai encher É... Rápido Porque, sim Como tem um 3 Ele divide, entendeu? O que eu preciso fazer? Eu preciso só encher Pegar uma isca dessa Encher a primeira, entendeu? Eu não posso tá Trazendo um 3 ao mesmo tempo Demora mais tempo pra encher Mas vamos fazer aqui, ó É bom pra vocês verem Como demora mais, tá? Aqui, ó Tem mais uma bomba list aqui Olha pro chão Pra elas poderem aparecer aqui Ó, tá vendo? Aqui, ó Não tá cheio ainda, entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir só com uma pra encher Tá? Deixa eu ver se tem mais bicho aqui Ó, no mapa sempre aparece aqui Tem mais aqui Vamos lá, de novo Eu matei 5, né? Ó, tá vendo? Ó, agora que apareceu o azulzinho, entendeu? Mas você faz Só vem com uma pra encher, tá? Não faz isso que eu fiz assim É bom que vocês viram Que bugou Bom, chegou aqui, gente, ó O que a gente vai fazer agora? Eu sou o Volt, certo? E eu vou fazer o quê? E eu vou apertar aqui, ó Vou gerar um bolachinho de mana Pra encher Aperto o 3 Ó, apertei o 3, certo? Meu escudo, certo? Vou jogar o 1 Joguei o 1 no escudo Agora eu vou pegar Apertei o 5 Que eu tô com o operador E vou, ó Jogar nele, tá vendo? Será que tá roxinho ali, ó? Não adianta você atirar com a arma Porque o único que vai atirar Dá dano É a imp, entendeu? É a sua imp, tá? Se você fizer isso em grupo Vai ser rapidinho Ó, apertei o 3 Jogo o 1 Apertei o 5 E tô com o operador E vou atacando lá Show? Ó lá Fico invisível Fui de novo ali, ó Vou botar dano nele de novo Ó, vendo? O certo é você atirar bem na cabeça dele, tá, gente? Deixa eu cobre de novo aqui, ó Eu esqueci que eu tô com essa Ó, usei o 3 Usei o, agora uso o 1 Usei o balanço de mana Miro na cabeça dele ali, ó Tá vendo? Pra tirar mais dano Aqui tira mais dano Ó, presta atenção Vai ficar vermelho Pera aí Aqui, ó Vai ficar vermelho, ó Ficou vermelho, tá vendo? Pego o 3 Aperto o 3 1 Redimer nele, ó No joelho Viu? A redimer, eu uso Ela tá carregada Que esse aqui, ó Tá? O que acontece aqui, ó Ele, ele, tipo, ele Se eu, minha skin azul ali, ó Ela vai evitar Evitar que ele caia E levante e vai pra outro lugar Entendeu? Enquanto eu tô aqui, ó Agora eu tô aqui, ó Tô com o meu Com o meu Teno Eu fiquei invisível, entendeu? Por que eu achei mais rápido agora? Por quê? Quando eu fico invisível Eu fico estacando Ó, apertei de novo Olha lá Vou pegar a mira ali, ó Pera aí Olha o reder Fechou Não, eu também tô Foi mais difícil, né? Vamos lá, gente Ó, de novo, ó Tô aqui Usei uma bolachinha de mana Embaixo dele Uso o 3 Aperto o 1 Fiquei teno Fico invisível Quando fico invisível Eu tô estacando dano Lembra? Daquele Da Madurai lá Que eu mostrei pra vocês Tô estacando, tá vendo? Quando eu soltar aqui, ó Eu vou ter mais dano Bater nele, ó Bati, 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 bati Bati, bati Tô com cima de Volt Miro ali Derrubou Entendeu? Uma coisa aqui, ó Vem cá Soltou uma bolachinha de mana Uso o 3 Uso o 1 Tendo de novo Fiquei invisível Ó, tô invisível, tá vendo? Tô estacando O certo Quando eu tiver que fazer esquadrão Se eu fosse bater o 3º ou o 2º boss Eu não atiraria aqui, entendeu? Mas eu vou só pra mostrar pra vocês, ó Ó, fiquei invisível Tô aqui de novo 5 Vou mirar lá Deu o gol, certo? Quatro partes O que acontece, ó Quatro partes Tô com o 3, tá vendo? Agora que ele caiu, gente Ó, vou apertar o mana Perdeu o 3 Joguei o 1 Jogo o 1 Ó, 1 de novo Ó, 1 Peraí 1 Invisível Tô em teno, tá? Beleza? Lembrando Eu tô com 3 iscas azuis Tá vendo? Ó, 1 2 3 Você precisa de ter pelo menos 2 cheias Que a gente fala 2 azuis E deixar 1 amarela Como as 3 estão aqui O que vai acontecer, gente? Presta atenção Agora eu derrubei 4 partes dele O próximo vai ter 5 partes, tá? Esse aqui tem só O outro vai ter 5 partes O outro vai ter 2, 6 partes Aqui são 4 partes Eu vou mirar Ó, sair do teno Certo? Com o volt Eu vou tirar ali, ó Um tiro só Por que eu derrubei Rastro ele? Porque eu tô em forma de Eu tô com a redimer Certo? Ó É que muita coisa Eu falo ao mesmo tempo Presta atenção, gente, ó Tem 3 iscas azuis Vai explodir Presta atenção Vai explodir, ó Tá vendo? Nossa, eles, ó Explodiu Uma Explodiu a outra Só que essa aqui não explodiu O que você vai fazer aqui, ó? Agora Ele capturou ele, ó Eu vou vir aqui, ó Vou usar minha itzal Vou apertar o 3, ó Entendeu? Ó lá Ele puxou todo mundo, ó Tanto os inimigos Quanto os itens, tá? Vou vir aqui aproveitar, ó Só se vir aqui, ó Tá? Ó O que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou só pra poder mostrar O que ele vai fazer? Esse aqui vai ser o primeiro passo, tá? Aqui vai ser o O que tem que fazer Em grupo Em sozinho, desculpa, tá? Essa isca azul aqui É importante pra quê? Quando eu estivesse em grupo Alguém, tá? Já vai tá Vindo pra cá, assim, ó Né? Na verdade, o cara Ele traz mais, né? Você vai ter que fazer isso aqui, ó Gente, ó Eu vou só pra ilustrar E finalizar aqui o vídeo, tá? Na verdade, não Eu vou entrar também com a Rubico Ó lá Vem aqui O que você precisa ter Pro Próximo boss Assim você tá satisciente, já Os lugares deles Das lures Das iscas, gente É o mesmo lugar, tá? Vou só pegar aqui Pra finalizar Oxi Vou finalizar É assim, ó É perfeito, ó Nossa, minha mana Não pise na água Tá? Isso é importante Você não pise na água Tá aí Agora a gente só Voltar ali Bebinho, né? Pera aí Vou botar o controle pra você, ó O que vai acontecer, gente? Pra capturar o segundo Terceiro É... Êdolo Tá vendo ali, ó Ele é a saída Você vai ter que vir aqui, ó Presta atenção Tá vendo ali, ó Tem um altar, ó Dali Você vai vir pra cá Vai ter um altarzinho Eu não vou colocar ele lá Pra não perder, tá? O que você vai fazer? Você vai ter aqui, ó Cadê? Ó, tá vendo? A gente tem aqui, ó Três Eu não sei se morreu a minha azul Era pra ter uma azul Eu acho que eu tomei aquele dano lá de bobeira Tá vendo? Acabou estourando a minha azul Você vai ter que ter pelo menos um azul E três amarelinhas Pra quê? Quando eu vim aqui e inserir Quando eu sacrificar Vai nascer o segundo O boss ali, o segundo A gente não vai fazer isso aqui, tá? É só pra ilustrar Beleza? Depois eu vou fazer O trio lá Em grupo Pra mostrar pra vocês Vamos lá Eu vou extrair aqui, ó Vocês viram jogando com a Redimer, tá? Agora eu vou pegar a Rubico É Não tem problema que eu tô pra caçar daqui Vamos lá A gente vai fazer com a Redimer aqui, ó Opa, desculpa Com a Rubico Beleza? Tirei aqui Essa foi a Redimer, tá, gente? Agora a gente vai fazer o quê? Vou vir aqui, ó Apertar ESC Equipamentos Arsenal Vou trocar aqui, ó Agora eu vou colocar uma Rubiquinha aqui, ó Rubico, tá? Minha Rubico tá aqui, ó Aí vocês vão ver como funciona Ela Aqui ela tá com o Riven, né? A Redimer, né? Ó, tá vendo? Certo? Radiação Beleza? Depois vocês copiam aqui pra não demorar um pouco muito esse vídeo, tá? Tô de Rubico E aqui, ó Vou até tirar aqui pra vocês verem, ó Vou até colocar uma Uma Zau aqui qualquer Tá? E vou colocar aqui uma outra arma aqui, ó Vamos pôr uma Isso aqui, ó Beleza? Show! Mesma buildzinha Agora vamos fazer de Rubico, tá? Vamos lá Vamos de novo lá Aí vocês escolhem Gente, pode fazer de Vects Pode fazer de Lanca Pode fazer de Rubico Pode fazer de Redimer Tem muitas armas pra fazer Ai, pera, pera, pera Eu fiz BC Tem que chamar a missão ali, ó Pera aí Aperta ESC Tem que chamar a missão Pera aí Vou ter que sair do mapa pra voltar Só entrar aqui e sair Ah, bem que dá pra fazer também, né? Não sei se ele vai aparecer aqui, ó Ó, tá aqui, ó Beleza Apareceu aqui Vou fazer agora só esse aqui, tá? Vamos pegar Vou lá de novo, lá no fundo ali, ó Tá vendo não Sai daqui Lá pro fundo Vou pegar Vou pegar só duas agora Vamos lá Eu vou pegar essa aqui, ó Tá? Opa Opa Peguei essa aqui Ó, peguei essa aqui Deixa eu só marcar ele lá Vou marcar ele aqui primeiro Pra ele não ficar Zanzano E aí vou encher no mesmo lugar, tá? Ok, tá aqui, ó Tá? Vamos lá Sai dali, né? Sai dali Peguei aquela primeira isca aqui Amarelinha Continua lá O que você vai fazer, gente? Por aqui, assim, ó Sempre vai aparecer, tá? A lua Aquelas lua vermelhas Às vezes não aparece, mas quase sempre vem, tá? Vem aqui, ó Troquei pra minha segunda área Vou ficar procurando ele aqui, ó A gente fala isso aqui de encher a isca, entendeu? Encher, ó Pode também usar o Ashwing aqui, se você quiser, ó Vai na manhinha, entendeu? Pro seu radar aparecer eles, ó Vou ver Vamos ver se vão vir aqui Ó, aqui, ó Ó, tá vendo que apareceu aqui, ó Vem aqui Opa, opa Olha pra baixo, ó Olha pra baixo Ela já vem pra cá, beleza? Tá aqui, ó Cadê a aspeste? Então aqui, ó Tem duas, tá vendo? Preciso de 3 pra encher Tá ali Pire deiteno Mata o primeiro ali Mata a segunda Beleza Mas aí, show, segunda Beleza Vamos lá Pegar mais uma Ó Sempre tem ali no fundo Duas Ó, aqui tá a entrada, gente Ó, pera aí Pera aí Aqui a entrada Aqui a entrada, certo? E pra lá No fundo tem sempre duas mãos No fundo E também tem uma pé do rio aqui, ó Eu só quero Como vai ser pro primeiro boss, ó Vamos lá Vou tirar aqui, ó Tá? Vamos lá Petro-X Eu tô com o atalho aqui Do mouse, tá? Vamos lá Tô com uma cheia Mesma coisa Vou vir aqui, ó Vou pegar aqui, ó Tá? Eu não peguei 3 Porque eu vou só fazer o primeiro boss, tá? Usei aqui Perto 2 Perto invisível Ó lá Pena coisa, ó Ele já andou E já Vamos acertar de andar O bom que é dessa ramp aqui, gente Que ela pega bem Longe, né? Ó, tá vendo? Show? Não vai ser de hit-kill Né? Que eu não tô destacado Deixa eu matar assim, ó Vai Tá vendo? Olha a diferença Você atacando o escudo, tá vendo? 600, tá vendo? Ó lá 600, tá vendo? O escudo tira muito mais, tá vendo? Ó lá É bom que eu vou até atacar aqui De novo pra vocês verem Ó, ó Tá vendo? Talvez dá mil, né? Mas eu dou Hit Headshot nele, ó Fica invisível Tá? Tomar dano Ó lá O bom daqui, ó Ó Vem cá 3 1 Ó lá A Rubik tem um zoom, tá vendo? Ó, ó 3x 6x, tá vendo? Entendeu? Uma coisa aqui Coloquei Bolacha de mana O 3 1 Apertei o 5 Tô invisível Tendo Fica invisível Beleza? O que eu vou fazer aqui, ó Você viu que eu queria... Ah, a Rubik precisa de mais tiro, tá? Beleza? Tô lá aí, ó Tô destacado Tá, vou atacar ali, ó Ó, já tirei mil Viu? Viu? Viu esse 4 mil? Olha a diferença, viu, gente? Ó lá Ah Vamos lá O Rubikinho tá aqui Vou jogar ele de novo Beleza? Foi de novo, tá? Bolachinha de mana aqui Aperte o 3 Jogo 1 Teno de novo, tá? Tirou 4 mil por quê? Porque eu tô destacado Beleza? Tô aqui, ó Tô invisível Estacando Beleza? Ó lá Agora vou mirar na cabeça dele E vou atirar de novo, ó Viu? É, eu ganhei um tiro Mas viu que o de 600 foi pra Tirou 4 mil dele? Fica de novo invisível aqui Ele vai começar a jogar Ó lá Metei a hora, tá vendo? Joguinho aqui de novo Agora eu não sei Pera aí 1 3 1 Opa Sempre deixa o tiro carregado Porque eu gosto de ver se era ali, ó Vamos lá de novo Ó Eu demorei pra atacar Ah, o que aconteceu? Ele tá com um monte de nulizinho aqui, tá vendo? Essas isquinhas, né? Bombalist, né? Sempre tiro isso aqui, ó Porque eles acabam enchendo a mana Como eu demorei, né? Tá, ó Tô matando eles, ó O que que eu tô... Fazer bem atenção nisso Eu tenho esse tiro aqui, ó Longo Eu vou ter um tiro aqui, ó Esse aqui, ó É uma bolinha, tá vendo? Tá, é um tiro em área Isso aqui eu gosto de usar Pra poder fazer o quê? Matar os bombalist, né? Ó Ó Ó Opa, de novo errei aqui Tá? De novo, ó Vou botar uma mana Três Sempre se posicione bem, tá? E aqui eu tô no lugar errado, ó Tem que ficar mais ou menos aqui, ó Tá? Mana Três Logo aqui, ó Vai jogar... Vai atirar Previsível Divisível Se tem imune, tá, gente? Agora sim Vou pegar e mirar, ó Foi? Tá vendo? De novo E assim Uso mana Perto três Jogo um Tá? O golaço de mana, gente É fundamental Você fazendo a build, tá? Você pode até revisar com os amigos Alguém tem mais mana, tal, ó Carregado Desculpa Ó aí Vou atirar mais rápido Aqui, ó Ó lá De novo Vamos lá, ó Posicionei errado Mana Três Um Vou dar um pulinho aqui, ó Virar aqui, tal Caiu Certo? Mesma coisa, ó Estão duas cheias, certo? O que eu vou fazer aqui, gente? Mesma coisa, ó Posiciono na frente dele Usa o três Usa um Tô tendo Tá vendo, ó Eu aperto o ctrl Ficou invisível Usei o ctrl O que eu tô fazendo? Tô destacando Só que o que acontece? Você precisa Ó, tá vendo aqui, ó Minha rubrica O rubrica tá com dois tiros Vou apertar o R Pra carregar Tá vendo, ó Faz isso Antes de acontecer isso, tá, gente? Eu fiz errado ali, ó Tá? Tô destacando o dano Você vê que ali em cima Tem ali o número 5? Lá em cima no cantinho, ó Lá em cima No canto 1.89 Ó, soltei, ó 2.9 Apertei o ponto de novo Tá vendo, ó Isso chama estacar Tá? Ó lá Ó lá 3.5, tá vendo? Vou apertar Tô agora com a minha rubrica aqui Vou mirar na cabeça dele Ó Aqui, ó E vai, tá vendo, ó Vai, dá um pulinho aqui Pra morrer E Foi, tá vendo? Duas riscas cheias Tá? Não tem a terceira O que vai acontecer aqui? Olha só Com o coração com pouca vida Tá vendo? Assim, ó Isso aqui O que acontece, gente? A trind vai encher as riscas Tem que ter um risquinho amarelo E um risquinho azul ali, ó A trind consegue encher Beleza? Tô aqui, ó Capturei Pulei Opa, desculpa Tô aqui com a minha etizal Só vou apertar o 3 Carreguei Beleza? Ó lá E é por último, gente Vou fazer aqui pra vocês verem Com a lanca, tá? Você pode fazer com uma vex E tal Agora eu vou fazer com mais calma Aqui Tá? Vamos de novo lá A lanca É um pouquinho diferente Ela tem um tiro carregado Tá? Então assim, gente É a maneira que você está aprendendo A jogar assim O solo Tem pouca diferença Pra jogar em grupo Porque assim O legal do grupo É o cara poder estacar Tá? Mas Dá pra brincar Legal, ó Vou apertar o x agora Dessa vez aqui, ó Pra pegar os pontos aqui também, ó Vou clicar aqui Dá mil de reputação Show? Vou lá Bem que eu tenho Tô botado meu ponto lá, né? De novo Opa, desculpa, desculpa Desculpa Aperto o ask Equipamentos Arsenal Eu vou estar colocando aqui, ó A lanca Beleza? Vamos trocar aqui pra lanca A minha lanca tá com o riven Deixa eu ver o que você pode fazer aqui, ó Você pode colocar um ar Deixa eu ver se você pode colocar aqui No lugar desse riven Nossa Deixa eu pegar aqui O que seria legal pro riven Hum Seria legal Isso aqui também, ó Vital Sense Tá? Beleza? Vamos lá Tô com a minha lanca aqui Lembrando que minha lanca também Radiação, tá? Radiação é o que o Eidolon mais soft de dano Beleza? Olha só meu dano 8 mil Tá vendo? 20 mil Vamos lá E as pessoas vão entender mais ou menos Como que é esse dano aqui Mesma coisinha Tá? A gente vai lá Marcar o ponto É bom que você assistiu esse vídeo, gente Se você não souber fazer o trio agora Depois eu vou fazer o mesmo procedimento Em grupo Explicando qual a função de cada um No grupo, tá? Por enquanto eu tô mostrando aqui Eles solos Pra vocês terem uma noção O que eu vou fazer Subir Marca ele Tá lá Tá vendo? Tá lá no aquele cantinho Olha que bacana Ó a minha Rubica Tá vendo? Já tem a minha Rubica lanca 3x 5x 8x Beleza? Vou vir aqui, ó Deixa eu marcar ele aqui, ó Só pra gente já ter ele aqui Marcado Tá? Marca ele aqui Mas demora um pouquinho pra marcar Porque ele não vai aparecer, ó Marca aqui Agora eu vou voltar lá No comecinho, ó Eu vou sempre pegar desse canto aqui Pra vocês gravarem no mapa Que tem aqui, tá? Vou apertar o F aqui Truque de arma, tá? Que é uma secundária Ó, vou pegar a primeira aqui, ó Primeira isca Mesma coisa aqui, ó Tá? Pulei Aperto X Opa Aperto X Y Tá? Vou aqui invisível Ela tá comigo já, tá? Vamo lá Que isca aqui? Não, não tem isca aqui Você vai procurando as isquinhas aqui Com calma, tá vendo? Não vai dando um voo de dash aqui não, tá, gente? Até dá Mas não com a etisão Vamo lá Pra esperar aparecer aqui Sempre elas aparecem por aqui, assim, mais ou menos Em média Enquanto isso, gente Fosse em grupo O pessoal estaria lá Tirando o escudo dele já, entendeu? Pra você já voltar com a isca carregada Isso é que eu passei por lá Vamo ver Deixa eu fazer isso aqui, ó Ó aqui, ó Ó, tô aqui, ó Beleza, tá vendo? Uma, duas Show? Olha pro chão Ela pide a pupinha aqui Cadê a outra? Beleza? Duas Tá? Não tem mais aqui Vamos ver se aparece mais aqui Juro que eu tivesse uma pra cá É, não matei aqui, ó Um outro lugar que também O Raul tá aparecendo também, gente Aqui, ó Vem pra cá, ó Tá vendo aqui, ó Ali é a saída, né? Por aqui também sempre aparece um ou dois, entendeu? Lotezinho Vamo lá Por aqui, ó Então esse braço aqui, ó Sempre, geralmente, aparece eles aqui, ó Vem na saída Ó aqui, ó Tá por aqui, ó Cadê tudo isso? Vale pro chão pra poder aparecer Tá aí Tá encheu já Vou colocar essa aqui, ó Tá? Eu posso pegar a segunda Tô com uma cheia aqui Vamo lá de novo aqui, ó Sempre desaparece nessa região, tá, gente? Vou apertar o X Y Tô com a Lanca Certo? Perto o X, ó E uma coisinha lá Vou lá Essa peste Tô aqui Ó Eu vou só atirar agora Sem pro escudo do Bolt, ó Tá vendo, ó Olha o que eu tô atirando Ó, 600, 600, tá vendo? Tá, ó lá Perto a cabeça, viu? Que eu atirou mil, ó Ó lá Tá vendo? Por quê? Por causa do meu Arcanistriker, né? Ó lá Fico invisível Só não tô mais atirando dele aqui Vim na cabeça de novo, ó Tá? Ó Faço aqui, ó Tô com o Bolt Molachinho de mana 3 Jogo 1 Olha a diferença, ó Tá vendo? 1900, 1900, 1900 Olha a diferença, viu? Vou colocar de novo aqui Molachinho de mana 3 1 Vou preparar pra vocês verem aqui, ó Cubico Lanca Aperto, seguro E solto Não, mas aí É ali lascar, né? Pronto A minha A minha Lud vem aqui, ó 3 Bolachinho Pera aí 3 1 Blanca Seguro Solto Seguro Encheu Solto Seguro Pronto Aperto 3 Uso 1 Tô aqui em forma de Teno Tá? Tô estacando O que acontece? O legal, gente É um Se tiver em grupo Sempre um vai estar estacando pro próximo, tá? Olha lá Quando eles soltarem ali, ó Olha lá 2.800, 2.800 Viu? Eu tirei mais rápido agora Vou colocar esse aqui, se quiser Tá? Vou por sempre o escudo dele pra atacar Olha lá Agora vem aqui, ó Espera aí que aqui eu já era Deixa eu tirar ali, vai Ah Tem muita luzzinha Deixa eu encher aqui, ó Deixa eu matar de novo Ó 3 1 Tá horrível? Deixa eu ter um crítico aqui, ó Legal, né? 3 1 Teno Perto 5 Lembrando Olha só, tá vendo o que eu faço? Olha aqui, ó No pé dele, tá vendo? Eu tô usando sempre um bolachinho de mana Tá? Pra quê? Pra não faltar mana pra eu poder soltar o escudo Olha lá Virando, tô estacado Olha lá 3 e pouquinho, tá vendo? Fique visível Dou um vodzinho desse Que vai me travar aqui, ó Vou puxar pra cá de novo Vou pular aqui, ó Simples assim, gente Ombro Ó, lembra Peraí Errei Beleza, ó Demore um pouquinho, tá? Olha lá Nossa 3 1 De novo Peraí O que acontece, gente? Se você demorar muito Azulizinha ajuda ele, entendeu? Lembra, uma amarela E uma azul, tá? Eu não posso derrubar ele Senão eu perco ali, ó Mas por enquanto Eu só derrubei o que, ó Doelho Encheu Viu? Ó O que acontece Ainda Aqui, ó Eu preciso encher a outra De azul, tá vendo? Ah, ó Encheu as duas azul Beleza Encheu Tô aqui, ó Pula a chinha de mana Puso 3 Aqui Aperto o R Pra recarregar 5 Teno Tá com o outro apertado Eu tô aqui, ó Destacando o dano Beleza? Olha lá Olha lá em cima, ó 6 Vezes 1.35 Tá vendo? Ó 6 O que acontece? Lembrando Lembra que eu tinha 8 8 stack, tá vendo? Só tem uns 6 Então é importante você ficar ligado Nos danos Mas depois a gente explica com mais calma Isso aqui também Tá, ó Estou destacado Tô aqui com o meu Minha lanca Já vou mirar Ó, tá ali em cima Ele, tá vendo? Mirei Carreguei E... Ó, fica cheio Ó, quase tirei Agora apertei Carreguei E... Foi Tá? Eu tô um pouco sem prática Gente, eu confesso Mas Você fazendo bastante Isso aí Você vai pegar muita canha, tá? Ó, lembra Que tem duas Cheia Tá? Ele tá carregado Ali, ó Pode aproveitar também E matar esses pequenininhos Aqui, ó E dar esses Itens, tá? E aproveitando aqui No finalzinho do vídeo, gente Tá? Dá pra fazer Acho que uns Oito até mais Aqui, ó Olha lá Tá aqui o nosso loot, né? Eu subo aqui Aperto o três E atizal E já correi com o de nudo Beleza? Ó, tem aqui Se quiser aproveitar, ó Foi, ó Peguei mais um pontinho Tá? Vem cá Se quiser pegar esse lixinho Esse negócio aqui, ó E pega aqui Tá bom, gente? Eu vou só mostrar aqui pra vocês Pra finalizar Né? Vamos lá Minha saída Tá aqui, ó Ó Aperta a M A gente tinha ainda, gente Dezesseis minutos, tá? Daria fazer mais uns três Aqui Pelo menos Vamos lá Sair aqui um pouquinho Agora vocês entenderam O que o Volt faz, né, gente? Pelo meu Deus Agora vocês entenderam Vamos lá Tá? Eu fiz de Lanca E de Rubicon Eu gosto mais da Redimer Minha preferência É... Redimer Depois A Lanca Que tá mais prática, tá? Vou sair daqui Tá? E depois da... Eu prefiro assim Redimer Lanca e Rubicon É o meu gosto Hoje Beleza? Ó 1 com kills Aperta ESC aqui, ó ESC Viagem rápida 1 com kills Certo? Vou apertar os cinco aqui Foi teno Tá? Aqui você só entra Com fome de teno, né, gente? E aqui você vai trocar Aqueles itens Que a gente pegou Tá com outros itens Aqui, ó Ó lá Montar imp Tá vendo, ó Tá? Depois aqui você vai ter lá Vocês... Lembra qual é do vídeo É que eu esqueci? Será a raplaque Tá? Vocês viram aqui, ó Tá? Propa E... Blablabla Qual que foi que eu coloquei lá? Lorim? Lorim? Não, não foi... Acho foi setos, né? Deixa eu perguntar assim Não lembro Ó, teve uma legalzinha, tá vendo? Dá nove mil aqui, ó Tá? Mas eu não exo aqui, tá? Só pra mostrar como faz Beleza? Ver mercadorias Lembra, a gente comprou o que aqui? Eu comprei o Vigor, tá vendo? Eu posso comprar aqui também Posso comprar o que mais aqui? O Shadow Que é legal também, tá? Isso aqui vai pra nossas Amps Beleza? E aqui, gente, ó Aonde você troca núcleos sentientes pra reputação Vem aqui, ó Eu troco isso aqui, ó Se eu clicar aqui, ó Eu troco isso, ó Se eu vou no máximo Deixa eu ver quantos tem de ponto 128 mil, tá quase cheio, ó Se eu vim aqui, ó Clicar por cima Eu troco os pontos Por Reputação Vem que eu tô no máximo aqui, ó Ó, tá vendo? É o que eu tenho pra hoje, tá, gente? Isso aqui foi uma introdução Pra você entender como fazer com o Volt Lembrando É Você vai aprender pra fazer em grupo também, tá? Monta o Voltzinho Vai ter bastante forma, infelizmente, tá? Deixa eu só pôr aqui, ó Equipamentos, assim, não Tá? Que eu indico Eu gosto muito do Volt aqui, ó Então eu gosto O que eu tô gostando mais É jogar assim, tá, gente? Aqui, ó Eu deixo sem nada pra não atrapalhar Por que que eu tô usando sem nada ali, ó? O que acontece? Eu... Quando eu uso a regime Deixa eu aprimorar aqui, ó Ela tem um ataque Aqui, ó, solo, tá? Ela tem um ataque pesado, tá? Toda essa buildzinha aqui, gente É pra usar a regime Com ataque pesado, tá, gente? Então você deixa, ó Bullet Dance também, ó Possua lâminas afiadas Dançam com tiros, tá? É essa buildzinha Que você tem que montar Da regime Pra tá fazendo solo A minha preferência hoje É fazer trio No meu caso aqui, né? Tem outros gostos É fazer trio Com a build da regime Tá? E aqui tá com uma Ela tá bem, ó Crítico Com chance crítico E ataque pesado, tá? Então, assim Toda essa build Ela é baseada em ataque pesado O ataque pesado Você usa o botão No meio do mouse Beleza, gente? Então, assim, ó E ela é muito legal Você viu que No comecinho do vídeo Você viu que eu tava descendo a lenha, tá, gente? Deixa o likezinho aí No vídeo, tá? Essa aqui É a maneira Você tá jogando aqui, ó Tá? Usando O Volt Que é show, meu Deixa o like no vídeo Acostumada Beleza, gente? Resumindo Lá no trio Uso 3 Que é o escudo Usa um Certo? E você atira Sempre pro digitário do escudo Tanto com essa imp Quanto também com a sua arma E o pessoal Que também vai derrubar o trio Que vai ajudar Faz a mesma coisa O Volt põe o escudo O Rer O A Trint Ajuda a derrubar o escudo Do Do Eidolon Com Com o escudo do próprio Volt Beleza? Lembrando Só é possível Tem aquela barrinha Só é possível tirar o escudo Do Eidolon Com o Teno Com a imp do Teno Depois que acabou o escudo Aí você consegue derrubar Com o próprio Com a própria arma Falou, pessoal? Então, fui Esse vídeo ficou longo Mas não tinha jeito E faça, por favor, gente Valeu, pessoal Até mais Valeu E deixa o like no vídeo Não precisa nada É grátis